No estado de Rondônia, vários grupos prioritários já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Outros já receberam até a segunda dose da vacina contra a Covid. Agora, quem ganhou o direito também de receber a dose da vacina contra a Covid-19 são os advogados do estado de Rondônia. A gente vai conversar com a doutora Marlete Alencar, que é delegada da CAARO, aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essa conquista para a classe deles. Segundo a Constituição Federal, no artigo 133, o ato da advocacia é considerado essencial à administração da justiça. Tendo em vista todo esse aspecto, a advocacia não parou no período da pandemia. Então, foi de fato um avanço muito grande, tendo em vista que a prioridade para essa vacina, para os advogados, porque todos trabalham dentro dos presídios, por exemplo, e há um risco muito grande, tanto para a advocacia, quanto para os detentos. Outro detalhe importante, que é um dos aspectos importantes também, é que os advogados também trabalham dentro dos hospitais. Às vezes, os advogados precisam adentrar o hospital para buscar uma procuração, talvez para uma demanda para ajuizar uma ação, por exemplo, de um medicamento, de uma cirurgia, e muitas vezes até para conseguir uma UTI para os acometidos pelo Covid-19. Essa vacina, ela é prioridade na compra também do governo do estado, que entra na programação que é chamada Imuniza Rondônia, que é o programa de vacinação dentro do estado, certo? Então, as prefeituras irão iniciar a organização do calendário da vacinação, certo? Porto Velho, por exemplo, em breve já vai estar vacinado. O presidente da OAB, doutor Márcio, da subseção de Rolim de Moura, inclusive estará abrindo agenda com os prefeitos de Rolim de Moura e das regiões que fazem parte da subseção de Rolim de Moura, certo? Então, esse é um momento bastante importante. Há uma expectativa muito grande, que a gente, todos nós estamos esperando, naturalmente, queremos que a vacina chegue para todos, né? Mas hoje, nesse momento, a advocacia, ela entra no rol dos profissionais com prioridades na vacinação. Temos também a situação da advocacia em relação às audiências. Então, hoje, o judiciário, ele está praticamente, digamos, enclausurado, reservado, e a advocacia, ela acaba fazendo essa ponte entre os jurisdicionados, né? E esse momento da audiência, ele se torna uma responsabilidade do advogado. Porque é no escritório da advocacia que vem o cliente e também o advogado assume a responsabilidade sobre as testemunhas. Então, também, ocorre num risco muito grande. Doutora Mariette, será que todo mundo, todos, conseguem receber a dor de vacina? Será que, aqui, na Zona da Mata, que a senhora citou, aproximadamente 200 que estão atuando na área, né? Será que todos conseguirão, realmente, ser imunizados? Porque seria algo muito importante. Sim, sem dúvida. Hoje é uma expectativa. Estamos na torcida. E, como ainda é uma discussão que está tímida nesse processo da organização, já tivemos um passo, um avanço muito grande, que foi a aprovação dessa lei, desse projeto de lei, na verdade, né? Mas, assim, como está num processo de organização, de uma conquista, é muito difícil precisar, se todos, se 50%, qual o percentual disso? Acreditamos que vem a vacina para todos.